O Quero Quero Com ele não tem lero, lero Vou ouvir o Quero Quero José Serra, eu quero já Eu quero, quero José Serra É José Serra pra mudar Com ele não tem lero, lero Vou ouvir o Quero Quero José Serra, eu quero já Quero mudança, eu quero emprego Quero saúde e uma casa pra morar Segurança pra gente viver sem medo Dormir tranquilo pra gente poder sonhar O Quero Quero cantor na minha janela Brasil tem esse direito que é melhor pra gente Existe o Quero Serra já fechando na saúde É o mais preparado pra ser nosso presidente Regi E aí Obrigado.